minha gente, não mostrei essa parte pra vocês porque senão ia danificar a câmera do meu celular mas eu falo uma coisa ficou top demais agora eu vou fazer aqui a limpeza da cerâmica tirar essa roupa aqui, toda suja cheia de pó lavar tudo aqui, colocar o roda-forro e começar a instalação do papel de parede parece gestão ficou top demais ficou muito bom gente, muito bom eu tô conhecendo um alienígena, mas o desafio foi concluído com sucesso, ficou top demais aí agora eu vou lavar primeiro eu vou ali tomar um banho pra tirar aqui esse pó do rosto por mais que a gente se proteja, mas entra pó que eu botei a touca até aqui embaixo mas mesmo assim não adiantou nada e pra quem me perguntou deixa eu tirar esse aqui, peraí e pra quem me perguntou por que que eu vou colocar o papel de parede é por estética mesmo viu gente porque se eu fosse amassar aqui e botar massa acrílica uma tinta especial ficaria muito mais caro do que se eu já viesse direto com a cerâmica aqui na parede pra colocar o papel então a gente vai colocar o papel de parede aqui porque eu quero colocar porque vai ficar mais bonito e pra quem me diga a gente vai me fazer eu não sei mas agora até existe eu não sei que eu vou colocar eu vou falar o papel de parede que eu acho que eu acho que eu acho ooooh ooooh a gente vai a gente vai ooooh e, Próximo dia 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 Próximo dia